Wellington Muniz. É ele, é o homem. Primeiro round. Atenção, vou me posicionar aqui. Ao vivo, 5 horas e 37 minutos. Olha a energia. Um oferecimento do Magazine Luiza Magalu. Tem coisa aí. Wellington Muniz. É hora da batalha. Ceará dublando no Domingão. Música Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Preta, fala pra mim Falo o que você sente por mim Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Preta, fala pra mim Falo o que você sente por mim Diga o que será para o neto encontrar Quando seu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, barreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, barreu minha cabeça Pintou, virou, barreu minha cabeça Pintou, virou, barreu minha cabeça Muito bem, tem que dublar você mesmo então Com certeza, quase o Ceará me substitui Mandou bem Mandou bem A dancinha dele, ele pratica boxe Então como é que é? Você quase chutou ele, você percebeu Passou perto O Wilson está mais comparado É o mais atual Ele trouxe um Beto Barbosa sem voz Sem voz Mas aí como é um lip sync Está dentro ainda Encaixou Encaixou É, com certeza Sabe como é que é o Beto Barbosa Dublando o próprio Beto Barbosa Solta um trechinho de Adocica aí, por favor Adocica Dublando o próprio Beto Barbosa Adocica 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 Tá aqui, tá aqui, tá ficando Ficando muito legal Nosso amor é veneno Veneno do bem e do mal Tá aqui, tá aqui, tá ficando Ficando muito legal Nosso amor é veneno Veneno do bem e do mal Senhoras e de salva de palmas para Beto Barbosa Atoplando o próprio Beto Barbosa Oi, senhoras e de obrigado Fica aí com a gente Eu não podia deixar de vir no programa? Claro, muito obrigado Mesmo do doido a voz Olha, te botaram, olha que sacanagem Te botaram pra cantar sem voz E sem balé você teve que dublar você mesmo E o Ceará fez o papel de corpo de bailes Ele tá dançando até agora Como é que desliga? Como é que parou o homem? Meu Deus do céu, ficou Já era Tá preparado, vai cansar pra outra Vai cansar pra outra